Os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Esta reunião se destina à presidência nos termos do paráfro primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do deputado professor Cleito, justificando na sua ausência a visita realizada por esta comissão ao Hospital João XXIII e ao Hospital Infantil João Paulo II. Oficio do senhor Wagner Felício de Oliveira, gerente-geral da Regap, justificando sua ausência em audiência realizada por esta comissão, com a finalidade de debater a situação dos trabalhadores e as consequências da privatização da Petrobras. E de correspondência publicada no Diário do Legislativo, em 22 de 2005, o ofício do senhor Fernando Passalio de Avelar, secretário adjunto do Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativo ao requerimento 3.457, de 2019. A presidência acusa o recebimento dos seguintes proposições, das quais foram designadas como os relatores e os deputados a seguir. Projeto de Lei nº 4.880, de 2017, em segundo turno, e nº 1.215, de 2019, em turno único do deputado André Quintão. Projetos de Lei nº 1.364, de 2019, em turno único, e nº 1.802, de 2015, e nº 486, de 2019, ambos em primeiro turno. Esse presidente avoca para si a relatoria. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.96, de 2019, turno único, que declara de utilidade pública a Associação Grupo da Terceira Idade, a GTI, com sede no município de Ouro Preto. O autor é o deputado Tiago Cota. A situação do parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Mário Henrique Caixa. Em discussão, projeto, para discutir... Incerça a discussão, em votação, projeto, pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Deputado Celinho, vota sim. André, vota sim. Betão, vota sim. Aprovado o Projeto de Lei nº 5.96, de 2019. Requerimento 4.845, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o venerável mestre Geraldo Zola Ribeiro de Melo, pelos 150 anos de fundação da Loja Maçônica Fidelidade Mineira. O autor é o deputado Gustavo Mitre. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que é compreende o recebimento e discussão em votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado André Quintão, que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os reflexos em Minas Gerais da não inclusão de novos beneficiários no programa do governo federal Bolsa Família. Requerimento do deputado Betão, que, nos termos do Regimento Interno, artigo 100, inciso 9º, artigo 233, 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre o qual a destinação detalhada das despesas subordinadas, a fonte orçamentária e receita proveniente da taxa de fiscalização de recursos hídricos. Também do deputado Betão, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater e discutir o plano de carreira dos servidores do Sistema Estadual do Meio Ambiente, SISEMA, SEMAD e GANFEAN e EF, bem como discutir a situação de segurança dos servidores do cumprimento de suas atribuições que concernem a fiscalizar por eles realizadas. Também do deputado Betão, de acordo com o Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG, pedido de providência para imediato cumprimento do acordo judicial, homologado em 2016 pelo Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, processo 050-14-4163-2016, 8.13-0000. Do deputado também Betão, que seja, de acordo com o Regimento, encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre o plano de investimento em saúde do governo para a FEMIG e a saúde em geral? Quais suas metas, inclusive para compensar os valores gastos abaixo da determinação constitucional? Quando será iniciado tal plano? Qual será prazo de execução? O que será realizado? Data da necessidade de ampliação e substituição dos equipamentos permanentes antigos e obsoletos? A necessidade permanente de reformas, ampliações observadas na visita realizada pelos deputados do Hospital João XXIII, que o recurso aplicado em saúde por este governo no ano de 2019 tenha ficado abaixo do mínimo constitucional de 12%, e, além disso, dado que os recursos destinados aos referidos investimentos para atualização dos equipamentos tenham ficado em menos de 0,19% do orçamento previsto, ou seja, em valor irrisório, que não cobre sequer minimamente a depreciação. Também do deputado Betão, que seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar de Estado de Minas Gerais, pedido de informação sobre as circunstâncias nas quais encontram-se o processo de fusão da ala pediátrica do Hospital João XXIII com o Hospital Pediático João Paulo II. Requer também que sejam apresentados estudos para a tomada da referida decisão e seu impacto para os trabalhadores destes hospitais, pacientes e comunidade em geral. Também do deputado Betão, que seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, pedido de informação sobre os valores repassados ao Hospital João XXIII e ao Hospital João Paulo II, referente às verbas de custeio destinado à compra de materiais e insumos para atendimento médico realizado nesse hospital. Também da mesma autoria do deputado Betão, seja encaminhado à Secretaria de Estado, de planejamento e gestão CEPLAG, pedido de providência para atender às reivindicações dos servidores da rede FEMIG no pagamento da ajuda de custo referente aos dias dos quais trabalhadores estiverem em greve nessa instituição. Também do deputado Betão, seja encaminhado à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, pedido de providência para apurar as circunstâncias e conteúdo de nota divulgada e assinada pela diretora do Hospital João Paulo XXIII, diretora assistencial do Hospital João XXIII, doutora Luciana, intitulado comunicado da diretoria distribuído aos servidores deste hospital, cujo conteúdo faz ameaça aos trabalhadores em greve e ao seu direito constitucional de greve. Também do deputado Betão, seja encaminhado à Secretaria de Estado, de planejamento e gestão CEPLAG, pedido de providência para pagamento do 13º salário de 2019 e o fim do parcelamento dos salários dos servidores públicos estaduais, conforme o prometido, a data da disponibilidade do recurso financeiro da Caixa. Também do deputado Betão, seja encaminhado à Secretaria de Estado e Planejamento, CEPLAG, Fundação e Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que seja recebida a comissão de negociação dos sindicatos trabalhadores pela CEPLAG e o presidente da FEMIG para negociar com os sindicatos trabalhadores síndicos e a Associação dos Trabalhadores da FEMIG para restabelecer o termo para fim da greve. O deputado Betão, seja encaminhado também à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, pedido de providência para atendimento da população de forma adequada e que os pacientes atingidos neste hospital não sejam colocados nos corredores do hospital e que os mesmos sejam atendidos em locais adequados e apropriados para procedimentos necessários e corretos tratamentos de saúde. da mesma autoria do deputado Betão, seja encaminhado também à FEMIG, pedido de providência para o correto acondicionamento de produtos químicos da sala de raio-x, localizada no andar térreo do hospital João XXIII. Esses produtos encontram-se em galões dentro da sala, são materiais altamente tóxicos, perigosos, tanto para pacientes quanto para servidores que trabalham no setor. também da mesma autoria, seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pedido de informação sobre os valores dos investimentos realizados no hospital pronto-socorro João XXIII e hospital infantil João Paulo II, localizado na cidade de Belo Horizonte, para manutenção predial, visto que esses encontram-se com inúmeros problemas, verificados na visita dos deputados desta comissão, realizada em 5 de março. Foram constatadas situações como banheiros sem barras de apoio, portas sem maçanetas, buraco no forro, no teto, equipamento estragado, pias entupidas, entre outros problemas. Também do deputado Betão, juntamente assina a deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha e o deputado Jean Freire, que seja também, nos termos do artigo 100 do inciso VI do Regimento Interno, seja realizada a visita, a CEDESE, no município de Belo Oriente, para discutir situação dos centros de referência, CEDESE, de Belo Horizonte, para discutir situação dos centros de referência de defesa do direito humano no Estado de Minas Gerais, localizado na cidade de Juiz de Fora, Montes Claros, Teófilo Otone e Alfenas. Requer também que sejam convidados os representantes dos respectivos centros de referência para participarem deste evento. E, por último, requerimento da deputada Ana Paula Sequeira, onde requer, nos termos do artigo 100 do inciso V do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a tramitação no Congresso Nacional do Projeto de Lei nº 5.761, 2019, que altera a Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos e da PEC nº 108, que dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais dentro da perspectiva do exercício da atividade da representação comercial. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados todos os requerimentos. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 5 de março de 2020 aos hospitais João Paulo XXIII e o João Paulo II. Indago ao relator deputado Betão se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim, presidente. Na condição de relator, passo... Sai, você coloca. Você que eu falei, sim. Ah, eu falo. Tirava o relator, depois... Já falei. Já falei. Vem daqui. Ok. Então, relatório de visita da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Local visitado, Hospital João XXIII. Apresentação. Atender ao requerimento da comissão nº 6.532, barra 2020, autoriza os deputados Celíndio Sintrocial Betão, professor Cleito, da deputada Andréa de Jesus, a Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social visitou, em 5 de março de 2020, o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, com a finalidade de conhecer suas condições de funcionamento e a proposta de fusão do hospital com o Hospital Infantil João Paulo II. Participado da visita, o deputado Betão e a deputada Andréa de Jesus. Temos sido acompanhados por Frederico de Carvalho Bruss, diretor-geral do Hospital João XXIII, Luciana Laurents, diretora assistencial da unidade hospitalar, Carlos Augusto dos Passos Martins, presidente do Sindicato do Profissional de Enfermagem, auxiliar de apoio da Saúde e técnico operacional da Saúde, analista de gestão e assistência social à saúde, SINDPROS, e diretor da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais de Minas Gerais, ASTENG. Mônica Abreu, da ASTENG, vários servidores do hospital e assessores do deputado Celíndio Sintorcel e da deputada Beatriz Serqueira. O relato. A visita da Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social ao Hospital João XXIII foi realizada com o objetivo de conhecer suas condições de funcionamento e a proposta de fusão do hospital com o Hospital Infantil João Paulo II. O Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, fundado em 1973, compõe o Complexo de Urgência e Emergência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, CHEMIG, sendo referência no atendimento de alta complexidade em urgência e emergência, prestado a pacientes vítimas de polipetraumatismos, grandes queimaduras e intoxicações. O Hospital Infantil João Paulo II, também conhecido como Centro-Geral da Pediatria, é um dos maiores hospitais públicos já tendo atendimento exclusivamente infantil no Brasil e o único no Estado. A visita iniciou-se com uma conversa com o diretor, em que o deputado e a deputada expuseram a intenção de verificar as denúncias apresentadas pelos trabalhadores em greve relativas à precariedade das condições de trabalho de atendimento à população. Além de conhecer a proposta de fusão das unidades hospitalares João XXIII e João Paulo II, que, segundo os funcionários, pode levar à redução do número de trabalhadores do atendimento à população. Os parlamentares demonstraram a intenção de contribuir para resolver os problemas do hospital e dos trabalhadores em greve. Questionado sobre se há proposta de privatização e discussão para o Hospital João XXIII, Frederico Bruse informou que a direção não participou de nenhuma discussão nesse sentido. Em relação aos recursos humanos, o diretor apontou como principal problema o absenteísmo dos funcionários, que em determinados setores, como na enfermagem, chega a 30%. Esse é um dado alarmante que sugere alto índice de adoecimento dos profissionais da área, observou a deputada Andréa de Jesus. O diretor do hospital falou também da dificuldade dos trâmites para a contratação e reposição de servidores. Durante a conversa, os servidores presentes à reunião questionaram uma carta da diretora assistencial da unidade hospitalar, Luciana Lawrence. No texto, ela afirma que os grevistas não estão seguindo as determinações judiciais a respeito do número de funcionários a serem mantidos em atividade e que a desobediência será tratada em processo disciplinar. Luciana Lawrence diz que a carta não era uma ameaça, mas um aviso, já que os grevistas estariam retendo pacientes nas salas depois da liberação do médico. Os servidores presentes, contudo, relataram que a retenção se dava não em função da greve, mas sim porque os médicos determinavam o envio dos pacientes para salas onde não há mais vagas. É assim, pessoas com vários traumas pelo corpo precisavam ficar nos corredores. Os servidores, na maioria enfermeiros auxiliares, disseram que nos corredores era impossível manter a vigilância para atender casos como convulsões e que por isso eles estariam se negando a transportar os pacientes. No que se refere aos problemas estruturais, o diretor informou que o edifício exige manutenção constante como qualquer outra grande estrutura e que o hospital conta com a equipe de manutenção ativa. Reconheceu que há uma sala de raiz X fechada há anos, alegou contudo que ela não faz falta para atendimento, uma vez que há outras duas salas em funcionamento. O diretor reconheceu que o hospital passou por um período momentâneo de falta de alguns medicamentos e de alguns insumos, como esparadrapa e atadura, por problemas com fornecedores. Informou que os medicamentos foram substituídos e os insumos voltaram a ser adquiridos regulamente, enfatizando que não houve comprometimento e nenhum atendimento. No decorrer da visita, os servidores do hospital, contrariando a fala do diretor, apresentaram a precariedade das instalações do hospital, cuja manutenção não tem sido suficiente, e informaram sobre os insumos faltantes, inclusive os de primeira necessidade, como esparadrapa, ataduras e agulhas, alegando prejuízo nos atendimentos. Há exemplo do uso de fita crepe no lugar do esparadrapo, que aumenta muito o risco de infecção. Sobre a regularização da compra, os funcionários informaram que a aquisição dos insumos não tem sido feita de acordo com padrões técnicos adequados. O material adquirido é de baixíssima qualidade, o que gera desperdício, na medida em que é necessário utilizar uma quantidade maior de material para cada procedimento, denunciou uma servidora. Em visita ao setor de urgência e emergência, os deputados e a deputada observaram muitos pacientes no corredor do hospital, estando as clínicas cirúrgicas, neurológicas, médicas, ortopédicas, além da sala de poli-traumatizados, bastante cheias. Alguns pacientes que estavam no corredor aguardavam a realização de cirurgia 15 dias. Os funcionários do setor de emergência informaram que no momento da visita ao hospital estava relativamente vazia, comparado a outros dias. Entre as precariedades observadas nas instalações, registra-se que na sala de ortopedia não há pia para lavar as mãos entre um atendimento e outro. E não há armário para guardar o material utilizado no atendimento. Nos banheiros destinados ao uso dos pacientes, não há maçanetas e barras de apoio, o que acarreta, conforme relatado, quedas e complicações nos quadros dos pacientes. Nas salas de poli-traumatizados, três leitos estão interditados devido a infiltrações e desabamento de parte do forro do teto. Situação semelhante ocorreria em outra sala. Mas, diante da visita, segundo funcionários, a direção do hospital maquiou a sala, liberando momentaneamente os leitos que estavam interditados. De acordo com os funcionários, o hospital contava com duas salas de tomografia. Uma delas está fechada há dois anos por falta de funcionário. Uma das salas de raio-6 está fechada há anos por problemas de manutenção do equipamento. Estando apenas uma em funcionamento, o que gera sobrecarga dos equipamentos e aumenta a demanda por manutenção. A sala onde é feita a revelação das imagens de raio-6 esteve a tubulação por onde circulavam os produtos químicos utilizados no processo danificado. Removida a tubulação, esses produtos passaram a ficar em galões dentro da sala. São materiais altamente tóxicos, perigosos, tanto para pacientes quanto para os servidores que trabalham no setor. Trata-se de uma situação muito grave que coloca em risco a saúde dos trabalhadores. A Central de Material Esterilizada, CME, conta com dois equipamentos para desinfecção, mas apenas um deles emite o certificado de esterilização exigido nos protocolos. Exatamente esse equipamento estava em manutenção há dias. Os trabalhadores denunciaram que a CME do João XXIII está recebendo material para esterilização de outras unidades hospitalares, sem que tenha condições adequadas para tal. Foram observadas também precariedade na rede elétrica e goteiras permanentes em alguns pontos do hospital, o que levou ao questionamento sobre o sistema de segurança contra incêndios. Servidores informaram que não existe no hospital qualquer plano de segurança contra incêndios. O servidor da diretoria do hospital informou que o engenheiro de segurança do trabalho realizou o estudo e fez projeto para instalar o sistema de segurança no hospital. O projeto foi submetido ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para avaliação e aprovação. Funcionários do hospital relataram ainda que um dos acidentes mais frequentes no edifício é por picada de escorpião. A precariedade nas condições de trabalho é observada também na sala de descanso dos servidores que apresenta mufo e nos banheiros por eles utilizados que estão em más condições de conservação. Em visita à ala pediátrica do Hospital João XXIII, a deputada Andréa Jesus foi informada pelos servidores sobre a transferência de leitos para a unidade hospitalar João Paulo II, Central-Geral de Pediatria. Restando no João XXIII, apenas cinco leitos de enfermaria para a pediatria. Pretende-se, com a transferência dos leitos, ampliar as vagas de CTI pediátrico no João XXIII e as vagas de pediatria no Centro-Geral de Pediatria. Contudo, os funcionários não têm informações sobre como e quando essa proposta era implantada. Quanto aos leitos transferidos para o Centro-Geral de Pediatria, os trabalhadores não demonstraram discordância da proposta, mas questionaram a forma como ela está sendo realizada. Segundo eles, há um prédio em construção para abrigar o CGP, cujo termo da obra estava previsto para 2012, mas que ainda não está concluído. A transferência dos leitos está sendo efetivada por um espaço que não é adequado para receber novos leitos. Segundo os funcionários, em uma enfermaria com espaço para três leitos, estão sendo alocados seis. Sobre a fusão das unidades hospitalares, o diretor do Hospital João XXIII informou que já há o compartilhamento do trabalho de várias clínicas. Pretende-se reduzir os custos e ampliar a eficiência com os ganhos de escala proporcionados pela fusão dos hospitais. Informou também que na fusão serão mantidas todas as linhas de cuidados e que não está previsto redução de pessoal. Ao longo de toda a visita, observou-se uma disputa de narrativos entre a desdireção do hospital e os funcionários. Para a direção, os problemas do hospital são pontuais e os transtornos observados são decorrentes da greve. Já os servidores reiteravam que os problemas do hospital acontecem há anos e estão entre os motivos da paralisação. Ressaltamos que, em 2017, essa casa realizou visita ao Hospital João XXIII para tratar de questões relacionadas às condições de trabalho e à estrutura de funcionamento do hospital. O que demonstra que parte dos problemas observados durante a visita já ocorriam no hospital naquela época, com uma atrasa na compra de medicamentos e morosidade para a manutenção de equipamentos e para a reposição de recursos humanos. Conclusão, a comissão cumpriu a finalidade da visita, tendo obtido esclarecimentos acerca do funcionamento e da estrutura do Hospital João XXIII. Sobre o processo de fusão das unidades hospitalares João XXIII e João Paulo II, as informações foram superficiais e insuficientes para o acompanhamento do processo. Todavia, esta comissão aprovou o requerimento número 4.853, barra 2020, para encaminhamento de pedido de informações ao presidente da FEMIG sobre a fusão das referidas unidades hospitalares. Sala das Comissões, Betão, relator. Obrigado, deputado Betão. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. A presidência destina a terceira fase da segunda parte ou a segunda fase da terceira parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Convido para poder tomar assento Gabriel Mendoza. Mendoza, não é? Nossa. Mendoza, diretor de Relações Institucionais do Sindicema. Também convido para tomar assento para que possa fazer as suas manifestações. José Alves Pires, gestor ambiental, vice-presidente do Sindicema. Fê. Pela ordem, presidente. Pela ordem, a palavra com o deputado Betão. Presidente, nós estamos aqui hoje com duas categorias em greve. Um dos trabalhadores do meio ambiente, que vamos falar aqui agora, e os trabalhadores do hospital João XXIII e João Paulo II, presentes aqui, cujo relatório que acabei de ler, presidente, foi feito com base na visita que nós realizamos lá, eu e a deputada Andréa Jesus, agradecendo o deputado Celinho do Sintrocel, que é o presidente desta comissão, que, compreendendo a necessidade que aquela visita fosse feita o mais rápido possível, e já que o presidente da comissão se encontrava sem condições de vir de Coronel Fabriciano para Belo Horizonte, naquele momento, ele nos instruiu a ir imediatamente, naquela quinta-feira, quinta-feira, não é? Até os hospitais para fazer essa visita e apresentar o relatório, já que a categoria se encontra em greve pelos motivos expostos aqui nesse relatório. E, presidente, posso dizer que esse relatório é exatamente fiel às condições que nós encontramos lá naquele hospital. A categoria, ela entra em greve não só por cumprimento de acordo e pelas questões salariais, mas também pelas condições de trabalho que se encontram lá nos hospitais. E nós observamos, as condições realmente são essas, são pacientes nos corredores, banheiros em condições precárias, diversas salas, tudo que está colocado aqui no relatório. E essa greve, que já está completando quase 60 dias, já era para ter sido resolvida, presidente. O problema aqui acaba se concentrando agora no desconto que a direção da FEMIG pretende fazer no abono desses trabalhadores que corresponde a praticamente o salário, boa parte do salário desses servidores. Então, presidente, essa comissão ainda tem condições de tentar ajudar nesse processo. Nós fizemos aqui, apresentamos, uma série de requerimentos que correspondem ao que está escrito aqui no relatório, que está sendo enviado para a direção da FEMIG, da CEPLAG, para a gente poder atentar, tentar ajudar a esses trabalhadores e a resolver também o problema da greve. E agora também a greve dos trabalhadores, do meio ambiente, que querem o cumprimento de uma ordem judicial. O plano de carreira deles, eles estiveram lá no nosso gabinete, explicaram uma condição absurda do plano de carreira, em que a pessoa, ao ter a sua promoção por tempo de serviço e depois uma promoção por escolaridade, ele perde, na prática, o tempo de serviço, retornando ao número original. Então, é importante ouvi-los também e que a gente possa, com todos esses requerimentos, estar ajudando os trabalhadores da FEMIG também. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Betão. Quero aqui saudar, depois das falas do deputado Betão, todos os servidores da FEMIG. Dizer que, mais uma vez, essa comissão tem a alegria de recebê-los aqui, para que vocês possam estar tomando conhecimento dos desdobramentos, dos requerimentos apresentados, pós a visita técnica feita pelo deputado Betão, de uma forma muito real, de uma forma muito competente, relatando o quadro de calamidade que existe hoje dentro das instalações de ambos os hospitais, levando todos os servidores públicos dessa instituição a um prejuízo grande e, ao mesmo tempo, em risco todos aqueles que estão ali em tratamento de saúde. E nós já tivemos a alegria de fazermos audiência aqui, nessa comissão, e desta audiência, houve desdobramentos de outros requerimentos que nós estamos aguardando retorno por parte do governo. Como a comissão não recebeu retorno nenhum até agora, eu quero aproveitar, deputado Betão, até comunicá-los que nosso gabinete, nosso mandato, de acordo com o que foi deliberado naquela audiência pública, que nós fizemos, nós estamos marcando uma audiência pública com a Luizia Barreto, que é a subsecretária da CEPLAG, para que ela possa discutir e encaminhar aquelas discussões que foram feitas, resposta ao resultado de vocês, porque o doutor Otto, como secretário, não se encontra na cidade administrativa. E nós precisamos dar uma resposta para vocês. Eu acho que é uma falta de respeito, uma falta de consideração, é uma falta de consideração, um serviço essencial, como é o serviço de vocês. E uma falta de responsabilidade de não se chegar a um acordo. E o que nós temos tido de informação, não de forma oficial, mas que chegou até o nosso gabinete, que o governo não dá uma resposta para vocês, preocupado em abrir um precedente para outras categorias. Isso que deixa a gente extremamente revoltado. E nós vamos buscar essa conversa pessoalmente, essa comissão, a pedido de todos vocês, do sindicato, de vocês, que na última audiência pediu para que essa casa, essa comissão, como comissão de trabalho, pudesse tentar mediar a negociação. Esse pedido de audiência já foi feito e nós teremos essa reunião com a CEPLAG. Se o doutor Otto já estiver presente, será com ele. Mas, se não presente, quem estará substituindo é a Luzia Barreto, Luísa Barreto, e nós queremos discutir o assunto de vocês. Mas, mais uma vez, eu quero aqui parabenizá-los pela resistência, pela luta, e precisa, por fim mesmo, nessa situação e valorizá-los da forma merecida que vocês têm que ter. Deixo aqui o nosso registro e, mais uma vez, parabenizar o deputado Betão pelo belíssimo trabalho com as visitas e que foi também objeto, Betão. Eu estava ontem assistindo, ontem não, segunda-feira, onde a Globo também fez uma reportagem mostrando para Minas Gerais inteiro o estado que está o hospital, a situação, a precariedade que está lá com todos os servidores e com todos os pacientes internados. Espanta a gente é deles poder filmar como foi feito aqui pela Assembleia e agora outro meio de comunicação faz também a mesma coisa e a resposta é uma resposta, sim, que deixa a gente assustados. Não está tudo de acordo, está tudo normal, que está tudo funcionando e o que é isso? Então, a gente deixa esse protesto aqui, mas que nós vamos estar empenhados como estamos para que a gente possa trazer muito rápido uma solução para vocês e somos parte dessa luta de vocês e vocês merecem e eu tenho certeza que essa resistência de vocês trará a vitória que todos vocês traçaram e que vão alcançar imerecidamente. Aos companheiros do CEMAD, do SISEMA, que está aqui também, a gente recebe com muito carinho, essa comissão se coloca aberta a recebê-los, nós estamos sabendo também do problema de vocês, isso já foi palco na discussão quando nós estávamos discutindo a última recomposição, quando nós colocamos na emenda a questão dos trabalhadores também do meio ambiente, a questão do SISEMA. Então, é uma preocupação constante dessa casa com os servidores públicos pela valorização. E aqui temos essa alegria de recebê-los para que vocês possam estar fazendo as considerações de vocês e também dessa luta que vocês travam com também esse processo de paralisação. De acordo com o encaminhamento, nós passamos a palavra ao José Alves Pires, que é o gestor ambiental, para as suas considerações diante da conjuntura que vocês estão vivendo. Boa tarde, empresários e deputados, colegas que estão ouvintes, que participam, eu sei que sofrem no dia a dia com as condições de trabalho, tanto na saúde, eu sei que na educação também tem essa dificuldade. Eu vim relatar a vocês que o sindicato de meio ambiente, o SISEMA, foi só fazer um breve relato. Em 2016, fez um acordo com o governo. esse acordo foi homologado e nesse acordo a gente teria direito a um plano de carreira que foi juntamente feito com a CEPLAG e assinado pela Advocacia Geral do Estado, homologado, no qual, quando o Estado saísse do limite prudencial, ele seria executado, mandaria para a Assembleia para ser aprovado. Nós estamos conversando com o governo desde meados do ano passado, informando esse acordo, passando cópia desse acordo homologado, nos pondo à disposição do governo e da CEPLAG para o que for necessário, para que alguma dúvida, algum entendimento, qualquer coisa que o governo precise para dar sequência a esse acordo que foi feito. No entanto, o governo protelou, protelou e até o presente momento não apresentou nada. Então, o que é o meio ambiente? o meio ambiente, ele é superavitário. Até 17 de dezembro do ano passado, nós conseguimos arrecadar cerca de 1,12 bilhões de arrecadação. O nosso gasto foi em torno de 0,31 bi, ou 310 milhões, cerca de 27% a 28% do que foi arrecadado. Então, nós somos superavitários, nós realizamos trabalhos que é essencial, tanto na parte de licenciamento, na parte de fiscalização, na parte de monitoramento dos recursos hídricos, dos recursos atmosféricos, da parte de contaminação de solos, na parte de atendimento a emergências, como aconteceu, infelizmente, ano passado, em Brumadinho. Montamos uma equipe que ficava lá direto, trabalhando até 11 horas, meia-noite, acompanhando, tentando mitigar os impactos ambientais, também procurando sempre fazer monitoramento para que não faltasse água ou que a água que chegasse para as comunidades fosse uma água potável, sempre cobrando das empresas medidas para que a comunidade não sofresse ou, pelo menos, mitigasse o impacto. Então, a gente sempre foi, participou com a comunidade, a gente quer que o Estado desenvolva de forma sustentável, fizemos um acordo e, infelizmente, ele não foi cumprido e nem foi feita uma proposta, uma emenda, nada, o governo se manteve omisso. A gente tem dificuldade também no ato de fiscalização, a gente passa por ameaças, quando a gente vai fazer fiscalização em alguns locais mais ermos, em Minas Gerais, a gente, muitas vezes, tem que pedir apoio à polícia militar para dar acompanhamento, então, nós passamos por dificuldade na parte de fiscalização. Eu mesmo trabalho na área de emergência, núcleo de emergência ambiental, muitas vezes, faltam equipamentos de proteção, trabalhamos com produtos perigosos, como, por exemplo, ácidos, cianetos, materiais explosivos e, muitas vezes, não temos um EPI para utilizar. Se a gente quiser fazer, a gente acaba comprando no próprio bolso algum EPI que, com o tempo, vai deteriorando, não temos reposição. Então, a gente fica, assim, chateado, porque o órgão, ele tem condição de manter, se manter, ainda sobrando dinheiro. nós fizemos um acordo com o governo, o sindicato nunca negou nada, nenhuma informação, nenhuma conversa, sempre se prospectando a conversar, no entanto, foi só protelando. Então, viemos a pedir aqui à comissão esse apoio, porque estamos tendo muita dificuldade, a gente quer exercer o nosso trabalho, a gente tem um direito que é, já foi colocado, já foi homologado, e o que dá tristeza para a gente é que isso foi assinado pelo governo, da pessoa da AGE, que é a Advocacia Geral do Estado, não é ela que representa o Estado? Junto com a CEPLAG, esse acordo foi sentado, calculado, emprestamos técnicos nossos, inclusive a CEPLAG solicitou esse técnico que fez o cálculo para eles debaterem. Então, foi tudo feito de acordo com o governo, entendeu? O governo sempre participou, e no final, depois de um período de greve, chegou uma proposição, colocou como condicionante o limite de responsabilidade fiscal, fomos muito criticados na época, até o sindicato, porque ele falou, a gente, como é que você faz um acordo de uma greve e coloca no limite de responsabilidade fiscal? A gente sabia que tinha tentado dar uma chance para o governo também, entendeu? Tentamos sempre negociar. No entanto, chegou agora, eu concordo que a segurança merece aumento, porque ela também trabalha. Como o próprio governador falou, o último aumento da segurança foi em 2015, eu acho que foi 15 de abril de 2015, merece o aumento, sim, merece, mas e as demais carreiras? O nosso último aumento foi em agosto de 2013, somos profissionais com curso de mestrado, doutorado, que trabalham até meia-noite, duas da manhã, já teve acidente que teve aqui na 040, que parou 040, eu saí de lá duas e meia da manhã, eu fui almoçar, não é jantar, não, eu fui almoçar às 10h40 da noite, porque eu consegui um telefone a um motoqueiro e foi entregar uma comida para o dia 10h40 na BR 040, até eu fiquei lá de nove da manhã às 10h40 sem colocar nada na boca, a não ser um copo d'água. Então, a gente tem o suor, a gente está à disposição a trabalhar sábado, domingo, então, a gente trabalha todos os dias sem reclamar, dá suor, entera muitas vezes dinheiro do bolso, dinheiro do bolso para fazer algumas atividades para ajudar. Quantas vezes o pessoal no interior às vezes fez faquinha para trocar alguma coisa, algum equipamento, então, a gente dá alma pelo nosso trabalho, tem orgulho, porque a gente quer que o meio ambiente desenvolva, quer que o Estado cresça de forma correta, e, no entanto, não temos merecimento, entendeu? Porque quando você chega para uma categoria de segurança que tem um impacto de 15% a 20% na Folha, que teve um aumento em 2015, merecido, e fala que vai dar um aumento de 42%, um acordo feito em setembro de 2019, o nosso foi feito em julho, homologado em dezembro de 2016, nosso último aumento de novo, agosto de 2013, não tivemos nenhum aumento depois de lá para cá, no entanto, mesmo sendo super evitários, então, por isso que eu peço a mesa para podermos dar essa força, que nós estamos tentando, é uma equipe que trabalha, eu te falo de experiência, é uma equipe que dá o suor e faz aquilo por amor, literalmente, por amor, entendeu? Obrigado. Obrigado, Zé Alves. Quero aqui, Zé Alves, de acordo com as suas considerações, já deixar aqui alinhado com o deputado Betão, que é autor do requerimento para que possa ser realizada a audiência pública, já deixar disponibilizado para quarta-feira que vem, o horário das 14h30, para realizar a audiência com vocês aqui nessa casa. aí caberá a vocês para poder mobilizar, fazer a mobilização dos servidores do Estado na área do meio ambiente. E tudo que você falou é tão verdadeiro, mas que precisa ser colocado alguma coisa que o governo tem que ouvir, o governo tem que entender. Primeiro que eu acho que esse governo tem que saber, eu acho que eles não estão sabendo, acordo é para ser cumprido, quando se faz um acordo, tem que cumprir, não é depois discutir, ficar adiando o cumprimento do acordo, não. Acordo é lei, acordo tem força de lei. E da importância que o serviço do meio ambiente tem para um Estado, e principalmente um Estado como Minas Gerais, eu cheguei nessa casa aqui em 2011 e já enfrentei o debate dizendo que o Estado estava parado, o Estado estava travado e quem estava travando o crescimento do Estado eram os trabalhadores e servidores do meio ambiente. E nós chegamos a fazer apelo nessa casa para que vocês possam ter a merecida recomposição de aumento salarial, não, é recomposição de perdas salariais que você sempre tem. agora firma um acordo e não cumpre depois quando vocês decidem novamente em paralisar o serviço vai colocar a culpa que o Estado não cresce, que as empresas não têm investimento porque o meio ambiente fica protelando as liberações. Então, eu acho que está no caminho certo toda a mobilização, a gente sempre se coloca no caminho do diálogo, do entendimento, eu acho que é isso, que vocês estão propondo fazer, mas do momento que também a gente está gritando, gritando e não é escutado e não tem ninguém que nos recebe para poder falar objetivamente o que vai ser feito, o que de concreto tem, aí a única arma que vocês têm como servidores é o instrumento que vocês têm, é o instrumento de paralisação. E aqui vocês podem ter certeza também, como os trabalhadores da FEMIG, os trabalhadores do meio ambiente terão nosso todo o apoio. Está ok? Obrigado, deputado. Passo a palavra para Gabriel Mendoza, diretor de relações institucionais do Sintsema. Boa tarde, presidente, deputado Betão, servidores que nos acompanham, servidores da saúde também, que seguem sua luta. Eu quero iniciar dizendo que tem sido a tônica desse governo empurrar as categorias à greve, porque, ao se negar a discutir, ao condicionar a própria mesa de negociação, a resolução de problemas outros, que não fomos nós que criamos, esse governo empurra as categorias à greve. Não é à toa que os funcionários do IMA já anunciaram que iniciam sua greve na próxima segunda-feira, deliberaram por greve por tempo determinado também. No caso específico da nossa categoria de meio ambiente, eu afirmei isso para o governo, afirmei isso a ser plague, que é a inação deles que nos empurra a iniciar essa greve. Nós fizemos dois meses de greve em 2016. Dois meses de greve em que depois a categoria se dispôs a negociar, a cumprir o passivo, a cumprir metas arrojadas do serviço que a gente denomina passivo. e a gente tem conseguido desde então cumprir metas, garantir o licenciamento de empreendimentos, se empenhando até o limite. Aquilo que o Zé Alves falou e é importante ser registrado, os servidores tiram dinheiro muitas vezes do próprio bolso para pagar a sua diária, porque nem sempre o sistema empenha a diária a tempo, nem sempre há o empenho disponível e os servidores trabalham hoje no meio ambiente porque realmente acreditam na função pública, no cargo público que ocupam. São, sem dúvida nenhuma, servidores do meio ambiente. E o que o Zé Alves trouxe, o impacto do nosso pleito é tão só 10% das receitas que nós mesmos geramos. E a gente não está falando de imposto que tem destinação exclusiva, são taxas de fiscalização, taxas de fiscalização e regularização minerária, taxas relativas ao próprio licenciamento ambiental, multas que são pagas, o pagamento por uso do recurso hídrico, das outorgas, enfim, é uma categoria que tem trabalhado dia e noite para o desenvolvimento do Estado, cumpridora da lei, mas que não pode, que não tem sangue de barata. Esse é o momento que a gente, de fato, decidimos, a gente iniciou a greve nessa semana e, tão logo, a gente apontou que iniciar a greve, a gente teve uma mesa de negociação com o Otto, que nos comunicou que, naquele mesmo dia, estaria indo para os Estados Unidos para cumprir a agenda pessoal, no momento em que ele se colocava como interlocutor do Estado e diversas categorias, não só do meio ambiente, mas diversas categorias em greve. Então, o governo demonstra, o secretário demonstra só nessa situação a disposição de negociar e disse ainda nessa mesa de negociação que só faria algo, só negociaria com a categoria depois de resolvida a situação da segurança pública no projeto que eles mesmos criaram. Então, isso que o governo tem demonstrado de indicar para a categoria que só vai haver nova mesa de negociação dia 19, quando verificaria a data em que iria atender parte do nosso pleito, inclusive relativizando o acordo judicial que foi estabelecido, ao governo dar essa resposta à categoria, a categoria só tinha uma resposta a dar para o governo, de fato, entrar em greve. Agora, a gente deve ter uma assembleia amanhã para se debruçar sobre essa resposta do governo, mas é inevitável que a categoria vai responder ao governo que vai manter a sua greve, vai intensificar a sua greve e vai, inclusive, ampliar a greve, porque é impossível lidar com um governo que não responde à categoria de modo adequado, que mesmo com um acordo homologado na justiça, o governo se nega a cumprir. Então, é isso, deputados, que eu gostaria de colocar, presidente, obrigado por abrir esse espaço, tenho certeza que nos próximos dias a gente vai ter condição de verificar essa abertura de espaço para uma audiência pública, agradeço os requerimentos do deputado Bertão aprovado por essa comissão e a gente vai dar andamento à greve e vamos fortalecer a greve para que a categoria de fato saia vitoriosa dessa luta. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Gostaria de dar gara aos deputados se tem alguma consideração a fazer. Sim, presidente. Esse é o relato que o Gabriel fez aqui agora, extremamente verdadeiro, que é o mesmo problema que os trabalhadores da educação estão enfrentando, já quase, hoje completa o mês de greve, os trabalhadores da educação praticamente sem diálogo. Pouco diálogo que teve, alguns secretários chegaram a ofender os negociadores do Sindhute, só para ter uma ideia do que está, como que está essa situação. da educação. Então, são várias categorias no Estado que já estão começando a entrar em greve e, neste caso aqui específico, é um negócio bem inusitado, porque eles têm um acordo judicial que a impressão precisa ser cumprido, além daquela questão que eu relatei anteriormente sobre a tabela salarial. Muito bem. Nós apresentamos o requerimento aqui da audiência pública, presidente. E lembrando que na próxima quarta-feira, dia 18, vai ser um grande dia nacional de luta contra esse desgoverno Bolsonaro, que, dentre tantas outras coisas, ele pretende apresentar ainda essa semana uma reforma administrativa que acaba com a promoção por tempo de serviço em todas as esferas, federal, estadual e municipal. naquela promoção que você tem. Além da pauta econômica que ele vem apresentando, do arrocho da reforma trabalhista que foi feita, que praticamente retira direito de todos os trabalhadores da iniciativa privada e que vai também retirar direito dos servidores, da reforma da previdência que ele aplica no conjunto dos trabalhadores da iniciativa privada e agora também sobre os trabalhadores da iniciativa pública. E o governo Zema, repetindo o que foi feito pelo governo Bolsonaro, vai tentar aplicar aqui também uma reforma previdenciária que, no mínimo, aumenta a contribuição do servidor e que nós vamos ter que fazer essa discussão aqui. Então, no dia 18, também era muito importante que tanto os trabalhadores do meio ambiente como os trabalhadores da FEMIG se juntem aos demais trabalhadores, no caso aqui em Belo Horizonte, para a gente poder estar fazendo esse protesto. E, depois, indago, presidente, se realmente na quarta-feira, no dia 18, seria a melhor data para fazer essa audiência pública, talvez, a gente poderia discutir aqui uma outra data em conjunto aqui com o sindicato, para que a gente pudesse estar participando dessas atividades no dia 18 de março. Então, força na luta, na greve de vocês, trabalhadores da FEMIG também, muita força na greve e na luta para conquistar os direitos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Betão. A nossa comissão, o nosso mandato, nossos assessores da comissão se colocam à disposição para os melhores encaminhamentos, tanto com relação aos trabalhadores do meio ambiente como também aos trabalhadores servidores da FEMIG. Quero aqui já encerrado, encerrando os trabalhos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convida, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.